Vem exercitar sua mente na palavra de Deus. Responda as perguntas bíblicas em 10 segundos. Em cada resposta correta você ganhará um ponto. A pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever pois toda semana tem vídeo novo como este. Agora peço humildemente o seu like para irmos para o quiz. Pergunta de número 1. Quem disse que poderia descansar em paz depois que viu o menino Jesus no tempo? Letra A. João Batista. Letra B. Simeão. Letra C. Zacarias. Letra D. Lucas. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Simeão. Ele, então, o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. A resposta bíblica está escrita em Lucas, capítulo 2, versículo 28 ao 30. Pergunta de número 2. O que foi dado como sacrifício no tempo, quando o menino Jesus foi consagrado? Letra A. Duas rolinhas ou dois pombinhos. Letra B. Um cordeiro. Letra C. Um novilho. Letra D. Uma ovelha. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Duas rolinhas ou dois pombinhos. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. A resposta bíblica está escrita em Lucas, capítulo 2, versículo 23 e 24. Pergunta de número 3. Com quantos dias Jesus foi circuncidado e apresentado no templo? Letra A. Dez dias. Letra B. Nove dias. Letra C. Oito dias. Letra D. Sete dias. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Oito dias. E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. A resposta bíblica está escrita em Lucas, capítulo 2, versículo 21. Pergunta de número 4. Para qual cidade da Galileia, José e Maria levaram Jesus? Letra A. Cafarnaum. Letra B. Nazaré. Letra C. Tiberíades. Letra D. Letra D. Não levaram Jesus para a Galileia. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Nazaré. E chegou, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. A resposta bíblica está escrita em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 e 21. Pergunta de número 5. Depois que Herodes morreu, quem assumiu em seu lugar? Letra A. Pilatos. Letra B. Agripa. Letra C. Arquelal. Letra D. Davi. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Arquelal. E. Ouvindo que Arquelal reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 2, versículo 22. Pergunta de número 6. Quando José e Maria saíram do Egito e voltaram para Israel? Letra A. Depois que Herodes morreu. Letra B. Quando Herodes disse que não mataria mais. Letra C. Quando Jesus fez três anos. Letra D. Quando Jesus fez sete anos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Depois que Herodes morreu. Morto. Porém, Herodes. Eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel. Por que já estão mortos os que procuravam a morte do menino? A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 2, versículo 19. Pergunta de número 7. Quem avisou a José que fugisse com Maria e o menino para o Egito? Letra A. Os pastores de ovelhas. Letra B. Deus mostrou através de sonho. Letra C. Um anjo do Senhor. Letra D. Os reis magos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Um anjo do Senhor. E, tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, por que Herodes há de procurar o menino para o matar? A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 2, versículo 13. Pergunta de número 8. A resposta correta é a letra C. José e Maria levaram o menino Jesus para o Egito, pois o rei Herodes havia ordenado que matassem todos os meninos de dois anos para baixo. Pergunta de número 9. Quando Herodes percebeu que foi enganado pelos os reis magos, o que ele fez? Letra A. Herodes se enforcou. Letra B. Mandou matar os bebês. Letra C. Mandou e erre atrás. Letra D. Mandou matar os reis magos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Mandou matar os bebês. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 2, versículo 16. Pergunta de número 10. Herodes pediu aos reis magos que retornassem depois e que encontrasse o Messias. O que eles fizeram? Letra A. Retornaram e contaram onde Jesus estava. Letra B. Retornaram e disseram que não encontrou. Letra C. Não retornaram. Foram embora por outro caminho. Letra D. Não retornaram. Ficaram lá na manjedoura. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Não retornaram. Foram embora por outro caminho. E, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 2, versículo 12. Pergunta de número 11. Como Herodes ficou sabendo que o Messias nasceria em Belém da Judéia? Letra A. Através dos sacerdotes e mestres da lei. Letra B. Um anjo lhe contou em sonho. Letra C. Uma vidente lhe falou. Letra D. José e Maria contou a ele. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Através depois sacerdotes e mestres da lei. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judéia, por que assim está escrito pelo profeta? A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 2, versículo 4 e 5. Pergunta de número 12. Quais presentes os reis magos levaram para Jesus? Letra A. Ouro, perfume e azeite. Letra B. Ouro, prata e bronze. Letra C. Ouro, mirra e perfume. Letra D. Ouro, incenso e mirra. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Ouro, incenso e mirra. E, entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 2, versículo 11. Pergunta de número 13. Como os reis magos ficaram sabendo que Jesus tinha nascido? Letra A. Um anjo contou. Letra B. Eles viram uma estrela no oriente. Letra C. Eles adivinharam. Letra D. Através de uma visão. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Eles viram uma estrela no oriente. Dizendo. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Por que vimos a sua estrela no oriente, e viemos adorá-lo? A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 2, versículo 2. Pergunta de número 14. Quem visitou Jesus, quando ele nasceu? Letra A. Pastores e reis magos. Letra B. Só os reis magos. Letra C. Deus. Letra D. Só os pastores. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Pastores e reis magos. A visita dos pastores é narrada em Lucas, capítulo 2, versículo 16. Já a visita dos reis magos é narrada em Mateus, capítulo 2, versículo 11. Pergunta de número 15. Por que Maria deu à luz em uma manjedoura? Letra A. Por que não tinha hospedaria perto? Letra B. Por que não tinha vaga na hospedaria? Letra C. Por que não deu tempo de chegar na hospedaria? Letra D. Por que ela preferiu ganhar na manjedoura? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Por que não tinha vaga na hospedaria? E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, por que não havia lugar para eles na hospedaria? A resposta bíblica está escrita em Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7. Pergunta de número 16. Na noite que Jesus nasceu, para quem os anjos apareceram e anunciaram o nascimento de Jesus? Letra A. Para os reis magos. Letra B. Para os profetas. Letra C. Para José e Maria. Letra D. Para pastores no campo. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Para pastores no campo. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. A resposta bíblica está escrita em Lucas, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Pergunta de número 17. Por que José e Maria viajaram para Belém? Letra A. Para visitar parentes. Letra B. Para procurar emprego. Letra C. Para morar. Letra D. Para um recenseamento. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Para um recenseamento. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse, este primeiro alistamento foi feito sendo querido presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. A resposta bíblica está escrita em Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Pergunta de número 18. Quem profetizou que o Messias nasceria em Belém? Letra A. Miqueias. Letra B. Malaquias. Letra C. Isaías. Letra D. Mateus. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Miqueias. E tu, Belém e Frata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de Timissairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A resposta bíblica está escrita em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Pergunta de número 19. Em qual cidade Jesus nasceu? Letra A. Tempo para pensar. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. E, Belém. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 2, versículo 4 e 5. Pergunta de número 20. Qual o significado do nome Emmanuel? Letra A. Deus salva. Letra B. Deus é rei. Letra C. Deus conosco. Letra D. Deus está comigo. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Deus conosco. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz, Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo um pelo nome de Emmanuel, que traduzido é, Deus conosco. A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23. Pergunta de número 21. Por que José deu o nome de Jesus ao menino? Letra A. Por que Maria pediu? Letra B. Por que o anjo havia dito? Letra C. Para homenagear seu pai. Letra D. Por que ele sonhou? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Por que o anjo havia dito? E. Projetando ele isto. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pergunta de número 22. Qual foi a reação de José quando soube que Maria estava grávida? Letra A. Queria anular o casamento. Letra B. Ficou muito feliz. Letra C. Queria mudar de cidade. Letra D. Ficou muito triste. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A. Queria anular o casamento. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 1, versículo 19. Pergunta de número 22. Qual anjo apareceu para Maria e anunciou que ela estava grávida? Letra A. Rafael. Letra B. Miguel. Letra C. Serafins. Letra D. Gabriel. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Gabriel. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da Virgem Maria. A resposta bíblica está escrita em Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 27. Pergunta de número 24. Em qual evangelho é narrada a história do nascimento de Jesus Cristo? Letra A. Lucas. Letra B. João. Letra C. Lucas e Mateus. Letra D. Nos quatro evangelhos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Lucas e Mateus. Os eventos do nascimento de Jesus Cristo não são narrados nos quatro evangelhos. Eles há recém nos evangelhos de Lucas e Mateus. Pergunta de número 25. Qual profeta anunciou, séculos antes de Jesus nascer, que uma virgem daria a luz ao Messias? Letra A. Elias. Letra B. Eliseu. Letra C. Isaías. Letra D. Ezequiel. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Isaías. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará a gravidar e dará à luz um filho e o chamará Emmanuel. A resposta bíblica está escrita em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo cinco pontos. Responda corretamente. Por que Jesus era chamado de Nazareno? Tempo para pensar. A resposta correta é. Por que Jesus cresceu em Nazaré? E chegou, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. A resposta bíblica está escrita no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 23. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Agora me diga nos comentários, de onde você é, e quantas perguntas você acertou. Se você acertou mais de 15 perguntas você teve um resultado excelente. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho